Mulheres, estou aqui na Zarife conferindo as novidades do verão e olha só a peça que eu selecionei aqui para mostrar para vocês. É a sensação agora do verão, gente, que é a bucket bag ou mais conhecida como a bolsa saco que promete conquistar as mulheres neste verão, né Josi? Com certeza, Erika. Então assim, veio com tudo e quem não gosta, né? É tão prático e você pode usar com vários looks. E agora o verão, né? Vindo o verãozinho, já primavera, verão, que essas cores lindas, toda mulher se apaixona. Verdade, essa daqui ela é super color, aí tem essa outra com estampas que eu achei super bacana, porque agora a gente está percebendo que as estampas estão vindo cada vez mais forte, né? Sim, muito, muito. Você vai ver bastante em bolsa, carteira que nós estamos recebendo também e calçado, nem se fala, né? Que vai vir bastante estampado. A gente tem estampas e cores vibrantes para o verão. Falando de estampa, o calçado estampado, como a Josi falou, que está presente também, esse aqui super lindo. E as cores lisas, sapatilhas e salto também. É bom, né, também, Erika? Porque assim, veio uma tendência de estampas, mas também tem aquelas cores lisas, né? Que você, as pessoas às vezes não gostam muito de estampado, mas tem aquelas pessoas que gostam, assim, daquele cor, é, um, um pink, como se o pink, azul, é, amarelo. Mas que se for de uma cor só, que você pode fazer o look legal, ou vem com o vestido estampado, ou com uma roupa mais estampada, tem o calçado mais, né? É, isso. Adorei que essa proposta da sapatilha da Carmin, olha só que lindo, o amarelo, o azul, para fazer as composições. Para quem gosta de uma sapatilha mais chiquezinha, olha essa daqui, de bico fino no verniz, fica lindo o look, né? Maravilhoso, Erika. E assim, o verniz ainda predomina bastante agora no verão, né? Então nós colocamos aqui, vai vir em sandálias, sapatilhas, é, pipitu, vários, e além também disso de bolsa, né? Bolsa também muito com couro de verniz. Lindas as peças. Agora, para as mulheres que querem muita cor na roupa, tem as opções dos calçados nude, para ficar um equilíbrio, né? Na produção. Tanto as bolsas, aqui tem o super salto, gente, a gente tem que mostrar isso aqui, né, Josi? Olha só para as baixinhas que querem ficar nas alturas. Não só as baixinhas, porque eu sei que tem mulher alta que também adora um bom salto. Esse daqui é da Chutes, que está um arraso, né? Esse sim, e às vezes a pessoa olha assim, nossa, mais que alto, mas fica tranquilo, tem a minha pata de 5 centímetros, e não fica, né, tão desequilíbrio. E é bom, essa pessoa que está gostando, quer um saltão, agora para a festa, enfim, já há bastante festas, né? E o neutro e o nude, nossa, ele casa perfeitamente com vários tons de cores, né? Então é ótimo. Adorei esse aqui, e confortável também, né? Ah, e essa bolsa aqui da Chutes também é uma graça, e eu sei que o preço dela é muito especial. Então, para as mulheres que querem uma bolsa com valor bacana e com estilo, essa aqui da Chutes é uma boa pedida. Ótimo, Erick. Então, assim, a gente tem os modelos, lógico, né, um pouquinho maior, um pouquinho menor, e essa, como você falou, né, com preço bem excessivo, e quem é apaixonado por Chutes e conhece sabe que nós estamos falando, né? Sabe da qualidade, né? Tem muitas opções lindas, e agora, né, Josi, a gente faz o convite, porque as mulheres têm que vir conferir tudo isso de pertinho, porque tem muito mais chegando. Exato, então aqui nós estamos só o preview, né, da coleção de primavera-verão, e está vindo muita raceirinha, gladiadora, que nós vamos, aos poucos, mostrando para o pessoal vir. Então, tá certo, mulheres, fica o nosso convite para você vir para cá, porque a loja está linda, gente, e está toda repaginada, e agora, com várias opções para você arrasar neste verão. Então, vem para cá, a Zarif está esperando por você. E agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá.